Hoje foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário para 2014 e 2015. Mais de 156 bilhões de reais vão ser destinados aos produtores brasileiros. São cerca de 20 bilhões de reais a mais do que no período anterior. O novo plano entra em vigor no dia 1º de julho. O Plano Agrícola e Pecuário 2014 e 2015 lançado nesta segunda-feira em Brasília vai ter mais de 156 bilhões de reais em créditos para o agronegócio brasileiro, o que representa alta de 14,7% em relação à temporada passada. Do valor total, 112 bilhões de reais serão destinados a financiamentos de custeio e comercialização de produtos. Outros 44 bilhões de reais serão aplicados em programas de investimento do governo federal. O objetivo é tornar mais competitivo o agronegócio brasileiro, para assegurar o abastecimento do mercado interno e atender o mercado internacional. Entre as ações do Plano Agrícola e Pecuário 2014 e 2015, os destaques são aumento de 10% no limite de financiamento de custeio por produtor para 1 milhão e 100 mil reais e na modalidade de comercialização passou para 2 milhões e 200 mil reais. Investimento em inovação tecnológica no campo, com o programa Inova Agro, no valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, uma alta de 70% em relação ao ano passado. Financiamento da compra de animais de engorda, em regime de confinamento para ampliar a oferta de carne pela pecuária de corte, taxa média de juros anual do crédito rural de 6,5%, a partir da preservação de grande parte das taxas abaixo do aumento da inflação, na taxa Selic. Investimento de 16 bilhões e 700 milhões de reais no programa de apoio ao médio produtor rural. O valor é 26,5% maior que o da safra 2013 e 2014 e deve ser usado para financiar custeio, comercialização e investimento de médios produtores. O médio produtor é que precisa ter mais guarida por parte do governo federal. Nós ampliamos os recursos do Pronamp em 26%, passando para 16 bilhões de reais, tanto no custeio quanto na comercialização e principalmente também nos investimentos, porque o produtor ir com taxas de juros de 4,5%, flexibilizando inclusive o acesso a esses créditos. O novo plano começa no dia 1º de julho e se estende até 30 de junho de 2015. A estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é que neste período a safra alcance 200 milhões de toneladas de grãos, maior que a produção de 191 milhões de toneladas da safra vigente. Durante a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, a presidenta Dilma Rousseff repetiu uma promessa feita aos produtores rurais no ano passado, de que o governo brasileiro vai garantir todos os recursos necessários para a ampliação do agronegócio brasileiro. Nem que para isso tenha que investir mais que os 156 bilhões de reais anunciados nesta segunda-feira. Quero novamente reafirmar, se forem gastos, mais será garantido. Se o setor, como é o caso deste ano, for bem sucedido na ampliação do seu gasto, do acesso ao crédito, nós garantiremos os pleitos restantes.